Aquele que sente, percebe num grau qualquer A presença de espíritos, não importa a sua fé É por este fato médium, seja ostensivo ou não Filho da misericórdia, sopro da renovação É mensageiro É mensageiro Claridade prometida, a escuridão da carne Veio a luz de Pentecostes, a era da mediunidade O intercâmbio entre dois mundos, suas divinas claridades Raiou para a alma humana, o advento da verdade Bem-aventurados Os que têm puro coração Gravitar para Deus é o que toda alma quer Promover a própria redenção Com justiça e reencarnação Intercâmbio de luz O mercê de Jesus Cada um segundo as suas obras Pois ninguém está no mundo a passeio O Espírito sopra onde quer Mas ninguém sabe de onde ele vem Dá de graça o que teve de graça Sem olhar aqui Transfusão de amor Entre dois mundos Porto Redentor Solo fecundo Media, meira, luz Bom concedido Espiritismo cristão Cristianismo redivido Transfusão de amor Transfusão de amor Entre dois mundos Porto Redentor Solo fecundo Media, meira, luz Bom concedido Espiritismo cristão Jesus cada vez mais vivo Jesus cada vez mais Cada vez mais vivo Eu vou amém Eu vou amém Mas vou amém Eu vou amém Eu vou amém Apé